Acabou de chegar para mim a nova bateria do Mini 2. Pessoal, essa aqui vem lá da gringa. Não sei se estão fazendo aqui para vender, mas lá na gringa já tem para vender. O que é essa bateria? É uma bateria estendida que, segundo o fabricante, falou que dura 41 minutos em voo. A bateria normal do Mini 2 dura 31 minutos, mas até se ligar tudo dá o quê? Dá uns 25 minutos em voo. Essa aqui promete 41 minutos em voo. Carreguei e já descei para fazer o vídeo. Eu vou pôr para cima, vamos ver se dura mesmo 41 minutos. Segue o vídeo aí. Estou impressionado com essa bateria aqui. Ela cumpre que o fabricante falou sim. Eu voei quase 37 minutos. Eu voltei o drone faltando 20% de bateria, porque não é bom zerar a bateria. Então com esses 20% ali ia dar uns 40 minutos sim. Super, super recomendo. É uma super bateria. Tem lá na gringa, naquele site de compra e venda lá. Acha lá. Ela está no preço excelente, quase que está um pouco mais cara que a original. Mas vale cada centavo. Porque, poxa, 40 minutos voando. Lembrando, né, galera? Eu não fiquei acelerando, não fiquei no modo esporte. Eu voei de manha, fiz uma filmagem. Mas para mim está excelente. 37 minutos, faltando 20%. Falou, valeu.